E aí galera do YouTube, beleza? Prazer em se detornar aqui com vocês com um vídeo de Dark Souls. Bom, eu estava jogando esse jogo há muito tempo. E eu cheguei aqui nessa região. É a primeira vez que eu jogo nesse jogo. E a primeira vez que eu cheguei aqui na região desse chefão chamado Kalamit. Aqui é a região dele. Ali é a região dele. Aqui estamos o chefão do DLC. Considerado um dos mais difíceis do jogo inteiro. Sensacional. Bom, aqui é a primeira vez que eu vou enfrentar ele. Já enfrentei ele algumas vezes. Já morri. Mas agora eu vou tentar aqui o campeão. Vou gravar. Vou poder cortar aí no nosso canal. Vamos lá, deixa ele gravar. Aqui é bom que na verdade me deu muita dificuldade. No meio. Porque infelizmente eu não consegui fazer funcionar ainda aquele DS Mixer, né? E com um certo plano de... Eu estou indo pro... No framerate. Então eu tenho um pouquinho de plano pra mim. E eu não tenho um outro original a Xbox. Não. Viratex. Então... Que não funciona perfeitamente a movimentação do funcionário. Essas coisas. É isso que eu não posso poder. Você não me sentar comigo. Bom. Eu estou gravando esse DVD. Eu já gravei na verdade. Não vou colocar minha voz assim. E aí eu ainda falei que eu queria falar. De repente eu cometi muitos erros nessa outra. Porque... Primeiro... Na hora eu escolhi uma arma boa. Porque o meu... O meu build é um build de destreza mesmo. Eu vou fazer algo. Ah... Valder foi. Mas... Infelizmente... Eu... Eu tinha a capacidade de... Colocar... Magia nela, né? Através da... Magic Sword. Aí eu acabei de esquecer aquele nervosismo de pegar. Mas... Eu tenho um detalhe muito chato. De mesmo que eu... Eu sou persistente. Então eu consigo pegar bem a manha dos specões. E saber o que fazer. Quando contra-attacar. Né? Na hora certa e tal. A saúde demora um pouquinho. Mas eu consigo vencer. É lá. Não consigo vencê-la também. Até com um pouquinho de maestria assim. Pra mim dizer. Né? Né? Essa é a hora que a gente corre. Né? 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 Esse salto pra cima. Corra, né? Né? Não tem um Конisto que você possa fazer. A CIDADE NO BRASIL eles viajar direitinho essa parte que bate com a barriga eu aproveito muito essa essa luta pouco a pouco mais próxima ah parece bater em cima ah, beleza eles podem ver o outro jogo do medium rolling eu estou se perguntando ai no meu guild eu uso as manobras do Wander o capacete do ferro as pernas e o litoral do Elite Night Armor que é a armadura clássica ah, droga e o Super Night Shield que é um estudo de melhor estabilidade do jogo e simples né e esse para o Baldur Sword é o Plus 10 não coloquei arma com magia ou vítima que eu escolhi porque estou pensando em gastar uns pontinhos em magia mas também e causando Buffs especiais de magia nele para o Shire essas coisas né eita esse ataque é uma informação que voa para trás mas como é que a gente não perde HP quando a gente faz isso hahaha joga um gigante joga a cabeça dele para cima da gente e a gente não perde HP mesmo hahaha ah, tem gente na câmera joga pedi um pouquinho de HP já pra gente e aí ele fica muito boa é o료 que eu demorei muito pra ela matar ele tá bom esqueci de colocar algumas as 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 coisas também não tava mesmo eu também não era um 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 não desi ah Não! Torre! Putz! Na sala acho que eu esqueci de levantar o espulho O jogo está acima do fogo Acabada Vou aproveitar o momento para poder dar um rio Deve sacar Vamos! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.